Bom, essa daqui é a janela inicial do Zoom e tem esses quatro itens. Nova reunião para já abrir uma reunião agora mesmo, ingressar e aí nesse caso você vai entrar numa reunião de outro anfitrião, que já te passou o link, agendar e compartilhar tela. Então, vou começar aqui por agendar, pessoal. Então, aqui podemos customizar o nome da reunião, vou colocar aqui apenas a título de exemplo, reunião de média, o dia de início, o horário e de término. No momento de gravação desse mini tutorial, eu estou utilizando a conta gratuita do Zoom, que tem um limite de 40 minutos de utilização de reunião. Mas, a partir do dia que oficializar o Zoom como plataforma de videoconferência tribunal, todos nós teremos a conta PRO, que não tem essa limitação. Gerar a ID da reunião automaticamente, a gente deixa isso aí selecionado. A senha pode ser um item importante, né? Para o caso de segurança do acesso à sala, né? De audiência ou de sala de aula. Mas, essa senha também pode ser customizada, né? Ele já também dá algumas opções de já deixar o vídeo assim que a gente entra, né? Ligado ou desligado. Também dos participantes, né? Então, deixa aqui desligado e a gente liga no momento mesmo de abertura da reunião. No caso aqui, calendário, ele oferece já conectar o calendário, né? No caso aqui do iCall e o Google Agenda. Ele, se a gente fizer essa seleção, assim que a gente agendar essa reunião, ele vai automaticamente abrir esses aplicativos. Então, acho que não é necessário. E aí, então, a gente parte aqui para opções avançadas, que aqui sim tem itens interessantes. Interessante, permitir que os participantes ingressem a qualquer momento. Isso significa que, dado o horário e dia de início da reunião agendada, o participante, ao clicar, ele pode entrar diretamente na reunião, ainda que o anfitrião não esteja na sala. E aqui, também bastante importante, no caso de reuniões com muitas pessoas, desativar o som dos participantes ao entrar, né? Senão, fica aquele som de entrada de cada participante. E gravar a reunião automaticamente no computador local. Isso também eu aconselho, né? Caso a caso, no caso das audiências telepresenciais, estão sendo gravadas. Mas, enfim, isso aqui pode ser uma opção, né? Ainda que não esteja selecionado, é possível efetuar a gravação ao abrir a reunião. Então, é isso. Vamos salvar. Então, olha, a reunião foi agendada. Podemos aqui copiar o convite e, a partir daí, enviar por e-mail, compartilhar por e-mail, WhatsApp ou outra forma. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho